Ah, que dia lindo! Ah, Sue! Você está comendo sem mim? Está esperando alguém? Sammy, abra a porta, por favor. Vou te servindo um chá. Já estou indo! Me pergunto quem será. Sue, acho que é pra você. Olá, Sue! Oh, Roger! Estou tão feliz em te ver. Sente-se, tome um pouco de chá. Obrigado, Suzy. Ei, esse chá é meu! Sammy! Desculpe, Sammy. Eu não sabia. Toma. Espere. Sam, ele é nosso convidado. Onde estão seus modos? Estou brincando, Sue. Ah, vou fazer mais chá. Divirtam-se. Ótima ideia. A propósito, Sue, eu tenho uma coisa pra ti. Sério? Nossa, isso sim é interessante. Eu queria te dar um presente. Espero que goste. Uau! Hairdorables! Adoro! Hairdorables! Faz tempo que sonho com eles. Obrigada, Roger. Sue, eu acho que ele está insinuando algo. Não bisbilhote. Eu queria perguntar se você está livre hoje à noite. Bem, nós estávamos programados para fazer um vídeo com o Sam. Teremos terminado a noite, com certeza. Então, Roger, onde vamos? Sammy! Tá bom, tá bom. Legal. Então venho buscar... Hum, vocês... Às sete? Claro! Ótimo. Vejo vocês mais tarde, então. Tchau, Roger. Nos vemos às sete. Sam, de novo? Hum, o que é que eu fiz de errado agora? O Roger é um querido. Olha só que presente maravilhoso que ele me deu. Sue, você acha que este traje está bem para hoje à noite? Além disso, aonde vamos? Eu prefiro um restaurante. Na verdade, Sammy, eu achei que você ia ficar em casa hoje à noite. Como assim em casa? Por quê? Sammy, vamos discutir isto mais tarde. Temos que começar a abrir aqui. Tudo bem. Pessoal, esta é a primeira série de Hairdorables, Hairdutables. Há seis dudes para colecionar. Treze surpresas dentro da caixa. Mal posso esperar para ver quem está escondido aqui. Aqui também temos uma boneca Willow exclusiva com este bolo delicioso. Hum, vamos ver do outro lado. Uau, estes são todos os meninos e meninas que podemos colecionar. E aqui está a lista do que podemos encontrar dentro da caixa. Incrível! Ah, gente, vamos finalmente abrir a caixa. Aqui vamos nós. Tadá! Certo, podemos dobrar esta para servir como suporte. Que praia adorável! Parece um lugar para um encontro perfeito. Oh, olha só esse lindo unicórnio na água. A galera com certeza não ficará entediada com essa bola colorida. Vamos dar uma olhada mais de perto no catálogo. Diddy Surf, Caymon Kelly, Surf Shop Noah, Racing Rain, Stensil Sally, Willow Cakes. E aqui estão os rapazes. Craig, Logan, Max e seus looks especiais. Vocês notaram que há apenas seis garotas e três garotos? Oh, tantos acessórios legais estão à nossa espera atrás dos números. Vamos começar logicamente com o primeiro. Hop, lá vamos nós. Há duas surpresas aqui dentro. Vem a caçaquinho. Ah, eu acho que essas peças se conectam. Prontinho. Ah, já sei. É um suporte com lugar para os pés para nosso personagem. Mas o que está no saquinho? Todo mundo pronto? Vamos lá, saia! Nossa, olhem só. É a nossa Willow. Aqui está o apelido dela. O seu lema, tudo é melhor com brilho. E o nome do seu amigão é Max. E estes são os sapatos maneiros do Max, eu suponho. São perfeitos para um passeio na praia. Está na hora da surpresa número dois. Alguma ideia do que há lá dentro? O saquinho nos revelará todos os segredos. A propósito, aqui temos outro suporte. Vamos conferir o segundo saquinho, o par de tambores. Uau, que itens engraçados! Um hambúrguer delicioso para o Max e adesivos super legais. Há uma pizza, uma estrela, um raio e o logotipo Hairdorables. Vou deixar os acessórios aqui por enquanto. Ah, esses carinhas são tão legais! Vamos abrir a terceira sessão. Mais um saquinho colorido. Esses saquinhos são muito fáceis de abrir. Mal posso esperar para ver o que ele esconde. Vamos ver. Parece uma foto da Willow com o Logan. Hum, será que eles já namoraram? E aqui temos um refrigerante para o Max. Vamos colocar aqui a foto legal deles e o refri aqui. Última caixinha com acessórios, pessoal! Nosso último tesouro! Que segredo você guarda! Tô louca pra ver! Nossa, olhem só esses acessórios! É um tic-tac de unicórnio para a Willow e um lindo bolo que ela mesma fez para o Max. Aqui está o bolo e o nosso divertido acessório de cabelo. Esta é a maior caixa. Estou tão empolgada! Vocês também estão, pessoal? Vamos abrir! Muito bem, puxando com cuidado e... Mal posso esperar para ver o garoto escondido aqui. Uau, você é tão bonito! Vamos ver com mais atenção. Que bermuda divertida! Olhem só essa camiseta com estampa de hambúrguer. E o colete! E os seus suaves olhos cinzentos são um grande contraste com seu cabelo ardente. O nome do nosso garoto é Barbecue in Max. Seu hobby é churrasco de fim de semana e, obviamente, sua pretensão à fama é mestre dos grelhados. Muito bem, vamos colocar os chinelos. Aqui está o seu hambúrguer suculento, amigo. E o seu refri gostoso. Oh, que menino bonito! Ele é como o nosso vizinho, Roger. Vamos colocá-lo de pé junto com a sua ficha com o nome. Olá, Max! Vamos conversar um pouco com os nossos telespectadores e podemos ir dar um passeio. Lá-rá-rá-rá-rá! Bem, pessoal, vamos dar uma olhada na Willow. Ela tem pele morena e... Oh, que divertido! Esse sorvete na bochecha. E que lindos olhos azuis! Vejam só essa trança maravilhosa que ela fez. Oh, querida, o seu vestido brilhante com estrelas é incrível! Olhem só essas sandálias com asas! Fofíssimas! Vamos deixar a Willow ainda mais bonita. Este tic-tac divertido dará o toque final. E não se esqueça do seu doce para o Maxi, garota! Ei, olá, Maxi! Estou pronta para um passeio! Agora vamos marcar a nossa beleza no catálogo. Willow Cakes! E aqui está o nosso lindo Max. E vamos continuar com esta caixa. Ansiosos para saber o que nos aguarda aqui? Eu também! Vamos remover a camada de proteção e... Ah, nós já vimos essa paisagem! Vamos começar com a primeira surpresa. Este é de uma cor nova. Fantástico! E o saquinho... Até o saquinho é super brilhante. Vamos abrir com cuidado e ver o que tem dentro. Uh, esse sapato verde estiloso veio correndo para as minhas mãos. Ah, adorei! Mas onde está o outro pé? Su, acho que você perdeu alguma coisa. Ah, aí está. Olá, senhorita! Vamos passar para a segunda caixa. Também está cheia de surpresas. Oh, vocês reconhecem esta peça? De qualquer forma, vou começar com um saquinho. Mal posso esperar para ver o próximo acessório. Nossa, vejam só esses óculos de sol estilosos! O nosso amigo vai ser a estrela em qualquer festa. Os adesivos são os mesmos de antes. Ei, este suporte é perfeito para os óculos. Muito bem, número 3, o que você esconde? Aposto que muitos acessórios bonitos, como as caixas anteriores. Opa, tive um pequeno problema ao abri-la, mas não tem problema. Principal é o nosso saquinho. Muito bem, vamos ver o conteúdo. Uau, é algo grande! É uma prancha de surf para o nosso esportista! Hum, por que a foto de Max está aqui? Talvez eles sejam melhores amigos? Número 4, meu número preferido. Vem cá, amigo! Um leve movimento da mão. Mostre-nos o que você guarda, saquinho. Ah, eu acho que esses são acessórios para a nossa Noah. Olhem só essa bolsa legal com uma lagosta. Isso deve ser uma bola de vôlei. O momento da verdade chegou. Alguma sugestão sobre quem está escondido aqui? Aqui está o nosso senhor X. Mostre-se para nós. Nossa, vejam só! Você é tão fofo! A cor do seu cabelo é maravilhosa. Aposto que você adora pentear os extravagantes. A sua roupa nos diz que você é um surfista. Especialmente essa estampa e as palmeiras havaianas na bermuda. O seu nome é Hang Tang Logan. O seu hobby é surfar. E o seu lema é... Simplesmente surfe a onda. Uau! Aqui está a nossa bela Noah. Olhem só para ela. Que penteado encantador! Quanto tempo será que demorou para fazer essa trança? Coque e cachos de praia. Os olhos dela são da cor do oceano. E eu acho que ela usa um protetor solar. Olhem só a roupa dela. Shorts leves, top curto lindo e sandálias brilhantes. Shorts leves, top curto lindo e sandálias brilhantes. Onde está o meu Logan, pessoal? Ah! Achei! Aqui está o nosso adorável casal Vamos marcá-los Surf's Up Noah e Hank Ten Logan Amigos, a linda Didi já está nos esperando Vamos descobrir qual é o garoto escondido aqui Swoosh Eu acho que este deve ser igual a mim O que você achou do meu novo visual? É, acho que não pode haver um garoto tão extravagante quanto você aqui Obrigado, minha dama Enquanto isso, aqui... Uau, isso é um corredor de escola E aqui temos um bebedouro Pessoal, tem bebedouros na sua escola? Isso parece um megafone com um pompom de líder de torcida Legal! E se agora eu começar pelo fim? Vamos ver o que está escondido na caixa número 4 Ouça um barulhinho bom que o saquinho faz Eu adoro surpresas Opa! Presentes para a nossa Didi Óculos em forma de coração E um sorvete delicioso Ai, quem me dera pudesse comê-lo Esperem pela sua dona aqui Enquanto isso, vamos resolver o mistério da terceira caixa Vocês conseguem adivinhar o que há dentro? Vamos ver o que vocês acham Agora vamos ver o que este saquinho esconde Nossa! Eu acho que eu sei qual é o passatempo do nosso novo garoto E achamos esta imagem engraçada da Willow e do Logan É uma tábua de cortar Vocês conseguem adivinhar o passatempo dele agora? Número 2 é sua vez Vamos desvendar os seus segredos Tem um suporte verde E um saquinho aqui Chega de tirar coisas Você está perturbando a minha preparação Obrigada, Sammy Muito bem, pessoal Vamos seguir Está na hora de abrir o saquinho da caixa número 2 Vamos lá Este aqui é muito resistente Tá preso Ah Aham Adesivos E um avental para o nosso jovem cozinheiro Alguém tem sorte em ter um namorado como ele Nós já vimos estes adesivos Última caixa de hoje Número 1 Voilá Vamos tirar tudo primeiro Opa, quase me esqueci do saquinho Pessoal, se ainda não adivinharam quem é o nosso garoto Vou dar uma última dica Tcharam Vocês lembram quem usava sapatos vermelhos? Escrevam nos comentários Há também um cartão com o nome Olhem O apelido da nossa garota é Didi Surd O lema dela é Há sempre espaço para sobremesa E o nome do seu amigo é Max E o toque final Adorável Enquanto isso O nosso misterioso menino está ansioso para nos conhecer Estou tão empolgada, gente Já, já o veremos Voilá Olá, garoto Estou tão contente em ver você, Max Deixe-me também pegar o seu cartão Vamos ver os detalhes desse personagem agora Qualquer garota invejaria estes seus cachos maravilhosos E olhem só esses encantadores olhos cinzentos A camisa dele com estampa de pizza e as calças de fogo São simplesmente adoráveis Vamos ler o seu cartão Então, o seu apelido é Snack Attack Max Você gosta de fazer vlog de comida E seu lema diz Mais queijo, por favor Eu também adoro queijo Olá, Max Encontrei uma sorveteria tão legal Vou te trazer um sorvete para provar Ei, pessoal Vamos ver com atenção a nossa maravilhosa Didi Vejam como ela se preparou perfeitamente para o encontro com Max Todos estes coques e franjas coloridas E a maquiagem dela também é muito brilhante e meiga Ela mesma parece um sorvete com este vestido doce E meias com sapatos de chocolate Hum, que fofa! Aqui está a nossa linda de dessert Vamos marcá-la E não se esqueçam do Snack Attack Max Uau, encontramos dois Maxes hoje Nossa, que coleção, pessoal Olhem só esses personagens divertidos que encontramos hoje Gostaram do unboxing de hoje? Deem um polegar para cima e escrevam nos comentários De qual dos personagens vocês mais gostaram E nós vamos ao encontro Ah, espere, Sam Nós precisamos conversar sobre isso Música Transcrição e Legendas Pedro Negri